Atenção mamães e papais, hoje o assunto aqui na One Store Marisol é look Réveillon Kids. Vamos começar falando aqui de um vestido super romântico, lindo, todo de renda, a base dele com tule para dar aquele ar bem de princesa e atenção aos detalhes, pérolas, a faixinha na cintura, composição de sapatilha metalizada, mais uma tiara linda, toda dourada. Mas também tem as dicas dos looks casuais, aqui a gente colocou um short jeans com uma t-shirt da Lilica que é super linda, super fashion, olha aqui o detalhe do ombro, lindo, né? E para fechar a produção, uma sapatilha super fofa, com detalhes metalizado, com rosê. Esse outro conjunto também é uma graça para a virada do ano, olha só, mais colorido, tudo estampadinho na parte de baixo, com a t-shirt cheia de cristal aplicado para aquela menina que gosta mesmo do rosa, porque aí a composição dos acessórios no tom que as meninas mais amam, né? E a tiara também. Tem mais dicas também para as crianças menores, vem comigo. Gente, dá uma olhadinha no charme deste vestido, todo de babado, ladylike, com a mistura da renda, mais o paetê e olha a dica aqui também do sapatinho metalizado e a tiara de princesa, gente, tá fazendo maior sucesso, fica uma graça, né? Aqui também separamos outros conjuntos, esse daqui super lindo, também com a proposta de um look mais clean, composição com preto, que fica legal. E olha o detalhe dessa saia, vem com shortinhos embaixo e a cintura ajustável aqui na lateral, super bacana. E aí a sandalinha também para fazer a composição e mais o lacinho do cabelo. Para quem quer look colorido, também tem aqui na linha Kids. Essa saia super fofa de renda, o bode, olha que graça, para ficar super confortável para as crianças. A sandalinha combina com o verão e mais tic-tac de paetê. E agora vamos para as dicas para os meninos arrasarem neste Réveillon. E olha só, os meninos também vão ficar com muito estilo nessa virada de ano. Nós separamos aqui uma camisa super estilosa em composição de uma bermuda colorida, que fica bacana essa brincadeira. E esse tecido todo fininho, lindo, né? Em composição também aqui de um dockside todo reestilizado. Outra dica para aquele que quer o look todo branco, né? A bermuda branca, que está um charme do Tigua, que você inclusive encontra aqui na One Store Marisol, com a composição da Polo, super clássica, e a sandália que também tem a cara do verão. E as dicas não param por aí, não. Olha só para a gente fechar as dicas de hoje. Aqui as opções que a gente tem para os menores, gente. Uma graça, camisa branca, com bermuda xadrez, que é tendência. E esse sapato aqui, mocassim, gente, que é um estilo só. E também o jeans, que não pode faltar nas dicas de hoje, com a camiseta em gola V, com esse outro tênis, bem a cara do verão. E olha só as listras, super combinando com esse look. Vocês viram, né? São várias opções para vocês virem aproveitar este final de ano e compor um look reveião para o seu filho passar a virada do ano com muito estilo. Time after time Tchau, tchau, tchau.